Música 70% dos taxistas da capital, conforme a IPTC, realizaram a análise toxicológica. O exame, que se tornou obrigatório a partir da lei dos táxis, sancionada em julho de 2018, deve ser feito anualmente e é um dos requisitos para a emissão da identidade do condutor de transporte público, o chamado carteirão. O prazo para apresentar o laudo terminou em 21 de dezembro. Teve três meses para poder juntar um dinheiro e poder fazer, então acho que não seja um gasto, e sim um investimento para nós, entendeu? Porque, como eu te falei, quem não deve não teme. Eu já fiz, tranquilo, né? Isso aí vai ser muito bom para a categoria, porque vai dar mais credibilidade, né? Eu acho que não é necessário, mas eles querem, tem que obedecer. Quanto o senhor pagou? Eu paguei R$ 169. De acordo com o Sintaxi, a análise custa em média R$ 300, mas em alguns laboratórios parceiros, o custo ficou em torno de R$ 145. O exame identifica substâncias ilícitas até seis meses após o consumo. Para o sindicato, a lei qualifica o serviço, mas ainda precisa ajustar os prazos de renovação do carteirão com o do exame. Seria mais racional, na nossa maneira de ver, que coincidisse a apresentação do exame Toxolás com a renovação do carteirão. Não haveria nenhum atropelo e, no período de um ano, todos estariam devidamente habilitados, todos teriam apresentado o exame. Na verdade, esse 21 de dezembro foi uma data simbólica para que todos os taxistas de Porto Alegre entregassem os laudos. E, a partir de agora desse ano, então, quando for renovando, vai já entregando o seu laudo. É claro que quem vai renovar agora em janeiro, fevereiro, março, não vai entregar de novo o laudo. Isso vai acontecer só no outro ano, então acaba até tendo um prazo maior. Não vai ter que alguém, no mesmo ano, entregar duas vezes o laudo. Isso não vai acontecer. O motorista que for flagrado trabalhando sem apresentar o laudo tem o carro recolhido e paga a multa de R$ 200. R$ 200.